A nossa reunião foi solicitada por mim para discutirmos a questão da CEMIG-S, que ainda está tendente até hoje. Na verdade, o governo fez, através da CEMIG, a subsidiária da CEMIG-S, selecionou os trabalhadores através de concurso, demitiu quando quis, terminou com a subsidiária quando quis e nenhuma satisfação foi dada aos trabalhadores. Quando reagiram, o governo agiu através da CEMIG com muita truculência, incluindo impedindo a entrada até de parlamentares e da Comissão de Direitos Humanos na CEMIG para averiguar as condições dos trabalhadores que lá protestavam. Então, essa truculência com a que a CEMIG agiu, nós vimos hoje aqui e denunciamos. Infelizmente, a CEMIG não enviou ninguém para que pudesse dar esclarecimento, provavelmente porque não tem esclarecimento a dar acerca da truculência que agiu, inclusive rompendo com os deputados um acordo que estava a caminho, que era o aproveitamento dos trabalhadores da CEMIG-S na empresa. Mas, além do problema da CEMIG-S, nós nos deportamos com vários outros que foram aqui denunciados. Eu não vou fazer um resumo de tudo, mas algumas questões levantadas por vocês, levantadas pelos nossos convidados e pelos deputados, são importantes de a gente resumir. O primeiro é o estranhamento nosso de como que a CEMIG faz uma distribuição durante um ano de 4 bilhões e 500 bilhões de dividendos e distribui, portanto, para os acionistas, tendo ela um lucro menor do que foi distribuído. Um lucro grande de 4 bilhões e 300 bilhões, mas distribui aos sócios privados 4 bilhões e 500 bilhões. Mais até do que lucrou durante o ano. O que mostra o compromisso da empresa, não com os trabalhadores e não com a qualidade da empresa, mas sim com o lucro das empresas acionistas, notadamente Andrade Gutiérrez, que, como já foi dito aqui, é quem manda na CEMIG hoje, não é o governador e nem é o presidente de João Moraes. O que nos coloca na situação também de privatização branca que tem sido feita dentro do interior da CEMIG. Esse é um ponto também crucial. Além disso, foi levantado a questão da dívida. Por que o governo fez uma renegociação, pagou a dívida para a CEMIG, que renegociação foi essa para o Estado e o que foi feito com esse recurso público que nós vamos aprovar aqui o requerimento, embora a gente já saiba na mão. A maior parte disso foi exatamente para os acionistas, notadamente de novo para Andrade Gutiérrez. Ou seja, tudo isso coloca a negociata que foi feita durante o governo Aécio Médio, que tem continuidade no governo Anastasia, que envolveu a compra da Light, a entrada da Andrade Gutiérrez na CEMIG e a partir daí a distribuição de dividendos e lucros para pagarem muito mais aquilo que Andrade Gutiérrez entrou como a sua parte nas ações da CEMIG e que hoje tem praticamente o comando da empresa. É preciso ressaltar que todos nós, trabalhadores da CEMIG, deputados da CEMIG legislativa através de CETOI, Central Única dos Trabalhadores, SINGE ELECTRO, o governo Itamar Franco na época, nós lutamos muito para que a CEMIG fosse retomada ao Estado, voltasse para o Estado, porque ela já havia sido privatizada e dado o comando para o sócio minoritário na época oportunidade, através da privataria feita na época do governador Eduardo Azevedo. Conseguimos retomar a CEMIG e agora o governo Aécio Médio retoma de novo e agora Anastasia com a CEMIG sendo colocada novamente na mão dos sócios privados, coisa que nós, na justiça, tínhamos conseguido evitar. A CEMIG, aliás, foi sempre usada de maneira indevida pelos tucanos e minhas gerais e é preciso dizer isso com muita clareza. A CEMIG foi uma das empresas utilizadas pelos tucanos para alimentar o Valério Duto na época em 98, colocando mais de um milhão, se não me engano, um milhão e trezentos mil reais na conta da SMPIB e da SMPIB para alimentar as contas da campanha de Eduardo Azevedo, como está fatamente comprovado dentro do Ministério Público e através de documentos e do próprio relatório da comissão de inquérito da própria Polícia Federal. Então, a CEMIG foi sempre utilizada de maneira indevida pelos governos tucanos, seja do Azeredo, do Aécio e agora também do governador Anastasia, como está aqui colocado. Eu queria também, diante disso, dizer que não é um problema de tratamento do governo apenas com a CEMIG. Infelizmente, não é apenas, que já seria muito grave. Mas o governo do Estado vem usando de truculência para fazer o desmonte do serviço público em Minas Gerais há muito tempo, seja o desmonte na educação, onde está aqui a Bia, coordenadora do Sindicato, presidente da CUT, que sabe muito bem e tem denunciado isso. O Estado deve à educação cerca de 8 bilhões de reais por não ter investido o mínimo constitucional de 25% que manda a lei. Aqui em Minas não se cumpre sequer a Constituição. E o Tribunal de Contas fez um acordo com o governo dizendo que faz vista grossa, sabe que ele não aplica os 25%, mas fez um acordo que ele só precisa aplicar os 25% em 2015. Foi o que só acontece mesmo em Minas Gerais. A mesma coisa em relação à saúde pública. Não se investe 12%, deve-se também 3 bilhões na saúde pública, pelo mesmo motivo de não aplicar o mínimo constitucional na saúde. O governo aqui age desmontando o serviço público e o faz com muita truculência, com silêncio da mídia, com domínio que tem na Assembleia Legislativa, onde majoritariamente os deputados só dizem amém ao que o governo quer. Há o Tribunal de Contas, que ele impôs e escolheu quase todos, se não todos os conselheiros. Há o Ministério Público, onde a Procurador, especialmente o Procurador-Geral, não faz a parte que devia na fiscalização. E há, portanto, um domínio, uma ausência de democracia, um autoritarismo muito grande, uma truculência do Estado, que é também repercutida através da violência contra os trabalhadores, contra a organização dos trabalhadores e do povo de Minas Gerais. Esse é o padrão tucano que nós estamos vendo de governo. Aqui nós temos um minerão que foi doado. E que o governo, mês a mês, depois de doar, ainda gasta recursos do minerão para pagar a própria Minas Arena, que já tem o lucro do estudo do minerão. Já foram 80 milhões, como já foi dito aqui, despejados na Minas Arena de recurso público, de recurso público, dentro da privataria que foi feita dentro do minerão, através de uma licitação arranjada e de ausência de citação em alguns pontos. Eu queria até adiantar para vocês, também para os nossos telespectadores, o Ministério Público Estadual entrou com uma ação pública, está na sexta vara, nós ainda não tivemos acesso a ela, que ainda está com o juiz para despacho, mas o Ministério Público entrou com uma ação de improbidade administrativa e de desvio de recursos devido a uma auditoria nas obras do minerão, onde houve jogo de planilhas, ausência de citação, licitação fraudulenta e também obras que foram pagas e não foram feitas. Tudo isso no contexto do que aconteceu no minerão, em auditoria realizada pela equipe técnica do Tribunal de Contas. E adormece no Tribunal de Contas, na gaveta dos conselheiros, a votação e a consequência que deve ser feita em relação a isso. É um governo que aqui e agora está acabando com o Fundo de Previdência do Servidor. Está metendo a mão no Fundo de Previdência dos Servidores Públicos, em R$ 3,241 bilhões, à luz do dia aqui na Assembleia Legislativa, com a maioria dos deputados do governo sendo complacentes e cúmplices desse assalto à mão armada no dinheiro do servidor público e está retirando o recurso da aposentadoria dos servidores públicos. Com o Ministério da Previdência dizendo que isso não pode. E mesmo assim, o governo banca fazer pelo desesqueiro da quebradeira que o governo tucano colocou em Minas Gerais. Minas está quebrado. O maldito choque de gestão quebrou Minas Gerais e eles não podem falar alto. Não pode deixar que se saiba. Aqui hoje, a TV Assembleia vir ao vivo foi um custo. Porque primeiro ela precisava se fazer hora em outra comissão. É preciso tentar esconder tudo. Então nada pode sair de público. Aqui tudo tem que ser no silêncio. A mídia já não diz nada. Então assaltar o servidor público agora tem que ser rápido. Como diz o Estado, tem que ser um assalto. Você vai bater a carteira de alguém, bate a carteira rápido. Porque se a pessoa subir, ela beba a mão no bolso e não rouba a carteira. Então tem que ser rápido. E aqui é feito com a doença, infelizmente, dos deputados que assistem o governo meter a mão no fundo de previdência, na plantadoria do servidor. Um fundo que hoje foi criado no governo Itamar Franco para ser um fundo superavitário, o governo viu esse recurso, vai gastar para cobrir, para cobrir destes da quebradeira de Minas, do choque de gestão. Mas Brasil não pode saber que o choque de gestão do senador era uma mentira. Que o choque de gestão quebrou Minas. Imagina se o Brasil souber que o choque de gestão quebrou o Estado. Se a campanha do senador já vai mal, a campanha do senador vai virar pó. Ninguém vai acreditar mais na campanha do senador a esse mês. A verdade é essa. Me dê mais saber. Infelizmente, a Semig entra nesse procedimento. 4,3 bilhões de lucro e nada é investido na empresa. Nada é investido nos trabalhadores e nada tem de investimento. A empresa não aguenta. Uma hora, sabe o que eles vão dizer? A Semig está mal das pernas. Tem que privatizar a Semig. Tem que mudar a legislação. Aí fazem na surdina, como fizeram com o fundo do Funtang, que tinha que ter plebiscito. E eles, na calada da noite, aprovaram aqui uma emenda que não tinha a assinatura dos livros e uma emenda do segundo turno que aprovaram na calada da noite aqui na Assembleia. A mesma coisa, vão tentar fazer com aquilo. Bem que nós estamos muito atentos agora com a julgada deles. Mas aqui tem um item que nós colocamos na Constituição, do governador Itamaçã, que eu fui o relator, e incluí a questão do plebiscito para não privatizar. Agora, a Copasa e a Semig, mas se elas não fizeram a privatização até hoje, de vida é isso. Porque tem que levar plebiscito popular à privataria. E aí eles vão ser derrotados. Mas vão fazendo um jeito de esvaziar as empresas. A Copasa agora é vítima das PTTs. A PTT do Rio Manso, desnecessária. Mas vão entregar para a empresa aquilo que a Copasa faz e faz bem. E é que vai ser entregue também para uma empresa de parceria público-privada. Tudo é um desmantelamento, portanto, do Estado que tem sido feito aqui em Minas Gerais. Esse é o quadro do governo. Por isso ele precisa ser tão truculento. Por isso o de João Moraes assume um papel, infelizmente, de truculência dentro da Semig, de não deixar a deputada entrar para ver o que está acontecendo, de não receber os trabalhadores, de não resolver o problema da greve. A gente faz, portanto, aqui o nosso dever de chamar essa reunião, de escutar vocês, dar a voz aos trabalhadores, deixar claro ao povo de Minas o que acontece. Agora o Jair tem razão. Não tenham dúvida. Para reverter esse quadro em Minas, da Semig e esse quadro que rapidamente eu coloquei para vocês aqui, só há um jeito. Nós temos que derrotar os tucanos nas eleições do ano que vem em Minas Gerais. Isso me parece bom. Se esse governo não sair de Minas Gerais, a continuidade desse projeto continuará. Então eu queria agradecer a presença de vocês, dizer que vamos sim, aprovar os requerimentos na próxima reunião, vamos procurar a empresa, buscar mediar esse processo, o que o sindicato quer, foi muito bem colocado, ele quer para resolver a questão da greve. Tem uma pauta concreta, econômica, não só de salário, mas da saúde do trabalhador, muito bem posta. E é essa negociação que a empresa precisa de fazer até para que a empresa volte à normalidade. Eu espero que o governo tenha entendido, próprio de Jaume Moraes, o recado dado na reunião pelos trabalhadores, essa unidade bonita que está colocada aqui, e a força e a resistência que os trabalhadores da Semig já demonstraram há muito tempo. Obrigado.